O nosso corpo é uma máquina incrível e que vai nos sinalizando tudo o que está acontecendo. Quando nossa bexiga enche, nos dá vontade de ir ao banheiro. Quando estamos com fome, sinais de fome são apresentados ao nosso corpo, nosso estômago ronca, a gente começa a ficar desconfortável. Se a gente passa muito tempo sem comer, a gente pode ter dor de cabeça. Esses sinais são muito especiais e são específicos. Se você observar um bebê, você vai ver que ele vai chorar quando ficar com fome, mas ele também vai parar de comer quando não estiver mais com fome. A gente também era assim quando a gente era pequeno. Nós comíamos quando estávamos com fome e não queríamos comer quando não estávamos com fome. Nós dormíamos quando estávamos com sono. E aí quando uma criança não está mais com sono, você pode fazer o que for para essa criança dormir que ela não dorme. Com o passar do tempo, nós vamos deixando de ouvir esses nossos sinais internos. Nós temos que ir para a escola e nós não podemos dormir na escola. Nós temos que ficar acordados mesmo se estivermos com sono. A mesma coisa no trabalho. A gente pode estar com sono no trabalho e a gente vai ter que ficar acordado trabalhando. E com a alimentação acontece algo muito parecido. Um bebezinho chora de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, qualquer hora que for. Se ele estiver com fome, ele vai ser alimentado. Conforme nós vamos crescendo, isso passa a ser controlado artificialmente. Nós temos horários fixos. Não adianta eu querer almoçar 11 horas, porque o almoço só será servido no intervalo do meio-dia. Não adianta eu querer jantar às 4 da tarde, porque o jantar só vai ficar pronto às 7 da noite. Então nós vamos nos adaptando artificialmente a uma rotina que é imposta pela creche, pela escola, pela faculdade, pela universidade, pelo nosso trabalho. E aí muitas pessoas deixam de entender os sinais. Eu sou, por exemplo, nutricionista. Então eu ajudo as pessoas a voltarem a uma alimentação mais equilibrada, mais apropriada para a sua natureza. Então o diabético, por exemplo, vai precisar aprender a se alimentar para que ele possa controlar melhor a glicemia e reduzir o risco de várias doenças cardiovasculares, neurológicas e por aí vai. E eu fico feliz de ajudar as pessoas que me procuram. Agora o que eu fico muito preocupada é que algumas pessoas acham que elas precisam ficar presas naquela dieta para o resto da vida. E na maioria dos casos, isso não é necessário. Então a gente tem que passar novamente a ouvir o nosso corpo. No meu caso, eu estou gravando esse vídeo às duas e meia da tarde e eu almocei meio dia e meio. E se eu parar, eu consigo perceber que eu estou confortável, que a comida me caiu bem, que não tem nada doendo, nenhuma parte do meu corpo está reclamando por conta disso que eu comi. Você consegue perceber se a sua última refeição ou se o que você comeu durante o dia está te fazendo bem? Percebei. Tenta entender que reações você está tendo por conta da comida que você comeu. Isso é muito importante. Você precisa saber que alimentos fazem bem e fazem mal para você sem que ninguém lhe diga. Você não precisa de um nutricionista para te falar, olha, come isso, não come aquilo. Se você ouvir o que seu corpo pede, se você passar a perceber melhor o que te faz bem e o que não te faz, você vai conseguir ter uma vida muito mais saudável, porque não tem ninguém para conhecer melhor o seu corpo do que você mesmo. Então às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Ah, eu estou seguindo uma dieta tal para emagrecer ou para ganhar massa magra e tal, e eu estou consumindo 6 litros de água por dia. E eu fico, por quê? Por que você está consumindo 6 litros de água por dia? O nosso corpo não precisa de 6 litros de água por dia. Quem disse isso? Onde estava escrito? Por que a pessoa está consumindo 6 litros de água por dia? Porque se essa pessoa prestar atenção nos sinais de sede, ela vai ver que ela não precisa consumir 6 litros de água por dia. E ao mesmo tempo que consumir pouca água não faz bem para o nosso corpo, consumir água demais também não faz bem. Então se a gente se desidrata ou se a gente come muito sal, até o nosso cérebro sofre. Ele diminui de tamanho, ele desidrata, e isso pode causar dor de cabeça, mas pode causar coisas mais graves, como coma e até a morte. Mas beber água demais, o cérebro pode fazer o contrário, ele pode começar a inchar. E sintomas muito parecidos, inclusive coma e morte, podem aparecer. Então é lógico, se você precisa de ajuda, procure um nutricionista, procure um especialista na área para com você montar um cardápio que seja mais adequado à sua individualidade bioquímica, à sua genética, aos seus objetivos, ao esporte que você pratica. Mas aprenda principalmente a ouvir o que está acontecendo com você. Porque esses sinais, eles estão aí, eles são inatos, eles vieram junto com esse seu computador, que é o seu corpo. E se você ouvir melhor o seu corpo, você com certeza vai conseguir fazer escolhas muito mais sábias e a sua saúde vai se beneficiar muito. Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo para mim, ou se você quer me dar uma sugestão de um vídeo ou de um tema, também adoraria te ouvir e quem sabe gravar esse material para você. Um grande abraço e até o próximo episódio.